Salve rapazes, no vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como eu coloco o protetor de motor da XR-190, protetor chapã, beleza? Aqui tem o protetor chapã, é o melhor que tem, estou fazendo propaganda, mas quem entende sabe, ali o aforje traseiro, eu já tinha tirado isso aqui um tempo atrás né, e resolvi botar de novo. E hoje nesse vídeo eu vou botar só o da frente, o de trás fica para o próximo vídeo, então vamos lá né galera. Ó, primeira coisa ó, ele vai ficar preso nesse parafuso aqui embaixo ó, então vou tirar esse parafuso aqui, é L10. L10 aqui que segura a parte da frente do protetor. Olha, vou pegar o protetor aqui, é esse aqui. Agora ele vai ficar assim ó, esse parafuso aqui vai entrar aqui ali ó, e esse daqui vai aqui ó. É fácil, vou deixar ele aqui, vou pegar L12, ele vai entrar nesse parafuso aqui ó. Só tira, são três, você vai tirar só esse daqui, que é onde vai entrar o protetor, dos dois lados. Esse aqui é o parafuso original, você guarda, porque vem esse aqui ó, esse parafuso aqui, então a gente vai usar esse aqui aqui, que ele é maior, ó, ele é maior que o original ó. O original não dá, para botar os dois lados aí, aí vem esse parafuso aqui. Vou deixar aqui para botar. Agora vamos para o outro lado né. Agora tirar esse daqui ó, galera, sendo que esse parafuso aqui que eu estou tirando, é o original da moto. Ele, quando for colocar isso aqui ó, não vai pegar rosca. Aqui ó, ó, não vai pegar rosca. Aí o que vocês fazem? Eu comprei esse parafuso aqui ó. Ale, hein. Aqui. Que é um pouquinho de nada maior, mas faz toda a diferença, esse pedacinho aqui que passa para segurar o parafuso. E agora galera, ó, sozinho você bota, pega o parafuso, eu comprei ali ó, coloca aqui ó. Sozinho eu estou, você pega esse outro parafuso aqui de baixo ó, já coloca aqui no lugar ó. Deixa eu tirar ele aqui para baixar aqui, pronto. Você colocou no lugar ó. Pronto, praticamente já está no lugar já. Aí agora é só botar aqui. Pronto, agora é só tarrachar aqui ó. Sozinho viu, estou fazendo isso. Pronto, agora é só apertar. Só apertar. Dá só uma apertadazinha aqui ó. Não aperte toda. Pronto, só coloquei aqui assim no lugar. Agora vamos para o outro lado. Eu botei um lado sozinho, não precisou de ninguém, você pode fazer isso na sua casa. Aqui do mesmo jeito ó, vou tirar esse aqui ó. Esse é o original. Sim, tem que tirar o parafuso aqui, né? Ah, deixei folgado aqui do outro lado. Esse aqui é o L10 e aquele ali é o L12. Pronto galera, só. Agora, vamos colocar logo esse daqui para ficar no local ó. Bom galera, essa porca aqui ó. Proca não, ela vai aqui ó. Como você vai botar aqui, ela vai cair. O que vocês fazem? Você passa um pouco de graxa. Pode deixar até a graxa no lugar. Você paga um pouco de graxa, coloca nela. Porque ela tem que ficar por cima do protetor. Quando você coloca nela para ela ficar no lugar ó, tá vendo? Não cai. Aí, agora sim. Agora você vai lá ó. Né? Você pega o parafuso aqui ó. Coloca aqui ó. Pronto. Colocou no lugar ó. Tá vendo? Coloca logo daqui. Pronto. Vou dar um apertozinho aqui. Colocar a porca daqui. Na balançada para ver, está tudo no esquema. Na balançada para conferir, está tudo ok. Pronto. Agora é só apertar tudo. Apertar agora do outro lado. Vou dar uma apertada agora aqui em cima. Aqui é L10. Se não arrocha muito, você vai encostar. Aqui também. Você vai encostar pessoal. Encostou. Vou dar uma apertadinha aqui ó. Pronto, galera. Desse jeito aí fica show. Próximo vídeo eu vou colocar o Aforge. Valeu, galera. Gostou? Deixa aquele likezão aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.